E para começar o nosso sabatão sertanejo, vem aí cantando As Marcianas! E para começar o nosso sabatão sertanejo, vem aí cantando As Marcianas! E para começar o nosso sabatão sertanejo, vem aí cantando As Marcianas! E para começar o nosso sabatão sertanejo, vem aí cantando As Marcianas! E para começar o nosso sabatão sertanejo, vem aí cantando As Marcianas! E para começar o nosso sabatão sertanejo, vem aí cantando As Marcianas! E para começar o nosso sabatão! E para começar o nosso sabatão sertanejo, vem aí cantando As Marcianas! Toda vez que se apresentam o nosso programa, elas vêm com uma roupa diferente, já notaram né? Vocês nunca repetiram roupa aqui no sabatão? Nunca repetiram? Quantas roupas tem no guarda-roupa das Marcianas? Olha, não dá para saber, é que a gente renova muitas roupas, muda o modelo, porque... O que significa assim que deu até mais de 100 roupas? O que? É por aí! 100 multiplica por dupla que é dupla né? Multiplica por dupla, tem uns 200 peças! Por aí! Mais ou menos por aí! Uma outra curiosidade que eu tinha com as Marcianas, vou matar hoje aqui no nosso sabatão! Por que Marcianas? É sobrenome seu? Não, não! Marciana na época que a gente estava procurando o nome para dupla né? Aí a ideia partiu até de mim né? Que não as Marcianas! Teve alguém que gostou, teve alguém que não gostou! Às vezes o público aceitou a gravadora! E está aí as Marcianas! E não deixa só uma homenagem a uma pessoa muito querida que sempre deu maior força, maior apoio para as Marcianas que é o Marcianas! Tá certo! Mãe chegou! Um aplauso para as Marcianas! Obrigado por terem vindo ao nosso programa! Sucesso! Falando em sucesso! Falando em sucesso! Falando em sucesso! Os dois chegaram aqui há uns dois anos atrás! Mais ou menos dois anos atrás! Chegaram aqui, pisaram no palco e fizeram sucesso tremendo! Apesar da idade hein! Vocês são muitos jovens! Apesar da idade já estão assim! Levo milhares e milhares de pessoas dos shows onde se apresentam! Vem aí! Os Lafons do Brasil! LöMarro Viagiot!! Te quero secundar para ela! Que eu não aguento a solidão Bate o vento da saudade E faz de larga o coração Eu não tenho uma batalha E a bela do ar se escondeu Depois que ela foi em forma Fez a viagem que me desceu Deixa a ser bom batalha E abandonei meu violão Que ela era bonita A bela do ar se escondeu Deixa a ser bom batalha E abandonei meu violão 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 Conta que o nosso jardim Já não tem mais de uma flor Conta pra ela Vem da flor Conta pra ela Vem da dor Conta que beijo pra Deus Beijo pra Deus E abandonei meu violão Conta pra ela Vem da flor Que eu estou correndo E abandonei meu violão Se ela era pra mim, 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 se ela era pra mim Veja só conta pra ela, que o papadarim é triste, se a fonte não tomou mais água, o pronte não guarda até morrer Vou te dBir em發現 já não tem mais que uma flor, que o papadarim énte da flor, que o papadarim é triste, se a fonte não toma vou passar essa dor eu estou morrendo por amor O que é essa primeira parte da música aí? O beijafô endureceu? Não Eu endureceu É? Amoleceu? E, e, emudeceu Ai, emudeceu Entendi Eu vou te ouvir, meu Júlio Como é que é? Conta pra ela Veja a flor, conta pra ela Que eu não aguento a choridão Tá te vendo da saudade E tá a girar meu coração Veja a flor, conta pra ela Que até a lua se escondeu Depois que ela foi embora Meu papagaio endureceu Ah, o papagaio O papagaio temureceu É Ah, mas tem que ouvir outra coisa Ah, não Aí senti maldade Não Senti maldade Ou, 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 ou o papagaio ficou mole e caiu, pô Ou ficou duro caiu de costas, né? O papagaio ficou duro, pô, 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 pô Agora que o 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